Fala, galerinha da turma 721. Gente, vamos voltar lá para o nosso exercício que a gente está fazendo, né? Vamos para a questão 7, página 79, apostila número 3. Já fizemos a questão 6, a área dos quadrados. Agora vamos para a área aqui do azulejo quadrado. Qual é a área de um azulejo quadrado de 15 centímetros de lado? Gente, se é quadrado, 15 centímetros de lado, então todos os lados são iguais, então 15 centímetros vezes 15 centímetros. Então vai ficar 15 vezes 15, né? Se eu não me engano, dá 225, né? 15 vezes 15, isso aqui vai ficar 225 centímetros quadrado. Então, finalizamos a questão 7. Agora vamos para as áreas do retângulo. Gente, área do retângulo é só multiplicar a base vezes a altura e acabou, não faz mais nada. A área do retângulo é igual a 7 centímetros, que é a base, vezes 4 centímetros, que é a altura, e acabou, não faz mais nada. Vai ficar 28 centímetros quadrados. Acabou, não faz mais nada. Aqui, a área do retângulo aqui, área é igual a 5,2 centímetros vezes 3 centímetros. Isso aqui é igual a 3 vezes 2,6. 3 vezes 5, 15. 15. 15 vírgula 6 centímetros quadrados. Vamos conferir. 3 vezes 2,6. 3 vezes 5, 15. Bota a vírgula ali. Isso aí. Acabou. Gente, um campo de futebol tem 90 a 100 metros de comprimento com 60 de lavoura. Qual a área desse campo? Gente, o campo é um retângulo. Então, retângulo, área de retângulo, é base vezes a altura também. Área de retângulo quadrado, trapézio, paralelogramo, tudo é base vezes a altura. Então, a área do que vai ficar 90, 90 metros, 90 metros, vezes 60 metros. Então, dicas, é você multiplicar somente os números e repetir os dois zeros. Vai ficar 9,6 e 54, acrescentar 2 zeros, 5.400 metros quadrados. Aqui, gente, tem uns paralelogramas. Os paralelogramas, gente, é quase igual a um retângulo, só que ele é meio tortinho. Então, para você achar a altura, você tem que prolongar assim, ó, tá? Por fora, um segmento por fora. Aqui ele prolongou por dentro. Pode ser por dentro? Pode ser por dentro. Mas a maioria das vezes eu vejo prolongando por fora. Então, é simples, é base vezes a altura também. Então, área é igual a... Área é igual a... 4 centímetros. Aparece aí, vezes... 3 centímetros. Isso aqui vai ficar igual a 12 centímetros quadrados, tá, gente? Então, começando a ficar legal, né? Opa, tá bom. Então, vamos lá, para esse daqui. Vai ficar a área... Professor, sempre você vai representar a área com a letra A, sim, gente? Cadê ele? Bora? De novo. Não está aparecendo a letra? Na hora, vai aparecer. Sumiu. Sumiu a caixa de ferramenta. Ela vai aparecer de novo aqui pra mim. Vamos lá. Área... Não, a maiúscula. Área... É igual a... 8 centímetros. Bora aí. Aparece o 8 centímetros. 1 centímetro, não é maiúscula. 1 centímetro vezes... 4,5 centímetros. Isso aqui é igual a... 8 vezes 5, 40. Vai 4. 8 vezes 4, 32. 36, né? 3,0. É isso? 8 vezes 4,5, 36. Não precisa nem colocar esse zero. Então, 36 centímetros quadrado. Né? 8 vezes 5, 40. Certo? Vai 4. 8 vezes 4, 32. 32. 32 com 4, 36. Aqui terei o zero. Quanto é vírgula zero? 36,0 centímetros quadrado. Gente, vamos pra área do triângulo. A área do triângulo, gente, é sempre base vezes altura dividido por 2. Tá? Base vezes altura. Então, a área é igual a base do triângulo, que é 7 centímetros, vezes a altura do triângulo, que é igual a 3 centímetros. Quando acabar a continha, a gente vai dividir por 2. Certo? Então, a gente vai fazer a continha agora. Podemos até fazer direto. 7 vezes 3, 21. 21 dividido por 2 dá 10,5, né? 10,5 centímetros. Quadrados. Certo? 7 vezes 3, 21. Então, 10,5 dá mais 10,5 dá 21. Certo? Então, fizemos a área do triângulo 1. Agora, essa área desse triângulo aqui. A área do triângulo é igual a... A área do triângulo é 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros, vezes 6 centímetros, que é a minha altura. E depois eu vou colocar o traço de fração para dividir isso tudo por 2. Bem, gente, não precisa nem ficar repetindo o dividido por 2, né? Só fazer direto. Porque, olha só, 5 vezes 6 dá 30. 30 dividido por 2 dá 15, né? Dá 15 centímetros quadrados. Porque a área do triângulo, gente, a gente multiplica e divide por 2. Se eu ver 6, 30, 30 dividido por 2, 15. Acabou. Vamos fazer isso aqui. Calcule a área do triângulo, cuja base mede 8 e a altura mede 3. Então, não é o desenho, mas ele te dá as informações das medidas do triângulo. Então, a base é 8 centímetros, vezes a altura, que é 3 centímetros. E quando terminar a continha, a gente vai... A multiplicação, a gente vai fazer a divisão por 2. Então, a gente pode fazer até direto aqui. Porque 8 vezes 3 dá 24, né? 24 dividido por 2 dá 12 centímetros quadrados. Gente, muito fácil isso, tá? Então, a área do triângulo é só você multiplicar e dividir por 2. Agora, temos aqui os losangos. Gente, losangos é a diagonal maior, vou multiplicar. É o produto da diagonal maior, daqui até aqui, vezes daqui até aqui. Daqui até aqui mede 6, daqui até aqui mede 5. É só multiplicar e dividir por 2. A pessoa é tão fácil assim, sim. Então, vai ficar 6 centímetros vezes 5 centímetros. Aí, no final, a gente divide por 2. E dá a mesma coisa do outro, né? No triângulo lá, né? São equivalentes, né? 6 vezes 5, 30. 30 dividido por 2 dá 15 centímetros quadrados. Fizemos um triângulo com a mesma medida aqui, né? Cadê ele? Aqui. Mesma área, né? Não, peraí. É? Diagonal maior, vezes diagonal menor, dividido por 2. Não é isso que está na fórmula? Só lembrar a fórmula, gente, que tanta coisa na cabeça. A fórmula da área do losango está lá em cima. Aqui, losango é diagonal maior, vezes diagonal menor, dividido por 2. É isso mesmo. A gente, às vezes, dá branco, né? Dá completamente um branco na nossa cabeça, mas... Tanto exercício da apostila aí, ó. Fizemos bastante coisa, ó. Agora, vamos para esse losango aqui, ó. Diagonal maior. Diagonal maior. 8 centímetros. Vezes 4 centímetros. Quando eu terminar a continha, vou dividir por 2. Então, 8 vezes 4 dá 32. 32 dividido por 2 dá 16 centímetros quadrados. Tranquilinho, tranquilo, né? Vamos aqui para a diagonal aqui, de um losango que mede 3 e 4 de diagonais. Então, a diagonal maior... Não importa a ordem, gente. Está multiplicando, mas eu boto a diagonal maior, que é 4 centímetros, vezes a diagonal menor, que é 3 centímetros. Quando eu terminar a minha continha, eu vou dividir por 2. Gente, a única área que não divide por 2 é a área do quadrado e do retângulo, tá? Guardem isso aí, ó. Então, vai ficar 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2, 6 centímetros... Aqui, gente, aqui é bem legal. Aqui é trapézio, tá? Deixa eu ver se aqui é. Vamos fazer esses dois aqui. O trapézio... O trapézio, gente... A forma do trapézio é mais complicada um pouquinho, mas não é difícil, não. É base maior, mas você vai somar as duas bases, ó. Tem essa base aqui com essa base aqui. Dentro do parente, você vai somar a base maior... A base... A base... Não importa a ordem, mas a base maior... Mais a base menor, que é 3 centímetros. Do lado de fora, você vai multiplicar pela altura, que é 4 centímetros. Aqui tem um pontinho de multiplicação. Vai multiplicar por 4 centímetros. E no final de tudo, você ainda vai dividir por 2. Vamos lá. Dá para a gente fazer direto, tá, gente? Então, vai ficar 4... Então, vai ficar 4 mais 3, 7. 7 vezes 4, 28. 28 dividido para 2, 14, né? Centímetros quadrados. Concorda, gente? Se você dividisse 4 por 2, também dá, ó. 4 dividido por 2, 2. Aqui vira 2, aqui muda. Não tem nada. É 7, 7 vezes 2, 14. Então, fizemos a letra A. Agora, vamos fazer a letra B aqui. Área do losango. Área do trapézio. Vai ficar a base maior, que é 9 centímetros, mais base menor, que é 7 centímetros, vezes a altura, que é 5 centímetros. E no final da brincadeira, a gente divide por 2. Podemos fazer direto também, ou não? Fica grande, né? Essa não é a conta grande. 9 vezes, 9 mais 7, 9 mais 7, 9 mais 7 dá 16, 16 dá 5 vezes 6, 30, dá 80. Isso aqui vai dar 40 centímetros quadrados, isso aqui vai dar 40 centímetros quadrados. Um pouquinho isso pra cá. Certo, gente? Porque, olha só, aqui vai dar 7 mais 6, vai dar 9 mais 7, vai dar 16. 16 vezes 5, 5 vezes 6, 30, vai 3, dá 80. 80 vezes 1 por 2, 40. Então, fizemos aqui. Calcule a área do círculo, cujo raio mede 4. Bem, gente, ele não falou aqui ainda de círculo, de área do círculo? Ele falou? Não falou ainda não, né? Gente, a área do círculo... A área do círculo, pra calcular a área do círculo, tem uma formulazinha. Deixa eu ver se ele colocou lá em cima. Vamos ver. Deixa eu ver se ele colocou essa informação da área do círculo. Lembrando que o PIB vale 3,14, tá, gente? Não colocou aqui a área do círculo. E ele pede a área do círculo sem explicar a matéria. Mas vamos lá. A área do círculo, gente, é... PI... Temos que achar a figura PI. Onde que eu vou achar a figura PI? Vamos escrever PI. Como que eu vou achar a figura aqui, PI, pra representar o PI? Eu vou escrever PI. PI... Minústico de novo. PI... Vezes o raio elevado ao quadrado. Gente, o PI, eles costumam dar o valor do PI igual a 3,14, tá? Às vezes arredondam pra 3, né? Mas como eles não gostaram nada aqui, a gente vai usar 3,14. Então, a área... A área vai ser... Vai ser igual ao... 3,14... Vezes... O raio... Que é 4 centímetros... Botei dentro do parênteses, porque o centímetro também vai me dar ao quadrado. E o quadrado lá de fora. Pra gente calcular, primeiro a gente tem que fazer a potência, tá? Então, esse 3,14 vai superar... Então, 4 centímetros ao quadrado é igual a 16 centímetros quadrados. Então, agora é só multiplicar esse aqui. 15, não. 16... 16 centímetros quadrados vezes 3,14. Vou fazer na calculadora aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Aparece a calculadora, aparece a calculadora. 1A 3,14 vezes 16. Isso aqui vai me dar 50,24... 50,24 centímetros quadrados. É a área do círculo, tá? Então, gente, eu vou parar por aqui nessa aula. Depois eu volto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.